Os surfistas afirmam que a tradicional pororoca de Cotias do Araguari acabou e agora é preciso buscar um novo endereço para as disputas da etapa amapaense do Campeonato Brasileiro de surfe na pororoca, que deve ser realizada em abril. Agora, em março, os atletas surfaram pela primeira vez a pororoca do Bailique. O próximo desafio são as ondas da ilha de Maracá, no município de Amapá. O estrondo assustador da pororoca pode estar silenciando no rio Araguari, no leste do Amapá. Famosa por ser considerada a onda mais longa do planeta. Ter sido palco de quebras de recordes mundiais de permanência sobre uma mesma onda e de receber astros da TV brasileira, a pororoca pode estar sofrendo com as mudanças provocadas pelo homem. O rio Araguari já sofreu uma tragédia anunciada, primeiro por muitos búfalos na região, também a construção de hidrelétricas que agora também fizeram uma nova comporta e vários fatores vieram a prejudicar o trecho natural das águas do rio Araguari. Isso é extremamente doloroso para a gente que já surfou para mais de 50 vezes no rio Araguari, pegou ondas maravilhosas. E hoje dá uma nostalgia, sabe? Dá um nó, sabe? Um aperto no coração de a gente saber que aquele rio, sabe? Que por... era uma coisa que o mundo inteiro estava interessado já nesse rio. Infelizmente, sabe? O homem colocou, sabe? Esses animais lá, não é culpa dos animais, lógico. Sabe? Aconteceu isso, sabe? Os animais acabaram com o nosso potencial lá do surf. Sem as ondas do Araguari, 11 surfistas de várias partes do mundo começaram a procurar novos destinos dentro do Amapá. Depois de 11 horas de viagem de barco partindo de Macapá, eles chegaram ao Orquipélago do Bailique, um paraíso natural ainda bem preservado. Aqui, surfistas brasileiros, israelenses, americanos e franceses atracaram para participar do primeiro encontro internacional de surf na Pororoca. Foram quatro dias de muita adrenalina. Jamais imaginava esse tipo de onda, assim, tão forte, cara, diferente de qualquer uma onda que eu já sufei. Pô, consegui pegar uma onda muito boa, tipo uma onda da minha vida, velho. Lancha, jet ski, tudo para seguir as ondas da Pororoca. Para mim, né, como experiência nova, assim, foi maravilhoso. Uma experiência fantástica, né? Você estar, assim, no meio do nada, só floresta, e poder estar surfando uma onda de água doce e com a força, com a potência monstruosa. É impressionante. E como já é tradição, não podia faltar o ritual dos surfistas, pedindo a permissão dos donos da floresta e a proteção da mãe d'água para surfar na Pororoca. Apesar de os surfistas terem aprovado a Pororoca do Bailique, a busca por novas ondas continua. Agora, eles estão desbravando uma nova Pororoca, desta vez na ilha de Maracá, uma reserva biológica distante cerca de 400 quilômetros da capital mapaense. A ideia é sediar lá a etapa nacional do campeonato de surf na Pororoca, que acontece agora em abril. Música 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 E aí